E aí galera, bem-vindos ao canal Pai Também Joga E hoje estamos trazendo pra vocês o quê? Clash Royale É isso aí galera, hoje vamos trazer pra vocês Clash Royale Então simbora Que hoje a gente vai abrir o quê, Ashley? O nosso baú mágico Galera, então é isso aí Vamos abrir o meu primeiro Baú mágico Que foi um presentinho Grátis, né De aniversário Celebrando um ano de Royale Né Ashley? Esse é o nosso primeiro baú mágico O que será que vai vir? Não sei Clica você Vamos ver Peraí, peraí, peraí Calma, eu aumentei o volume aqui Pra garantir, pronto? Quer apertar? Errou o botão Vamos ver o que vai vir Ouro 468 de ouro É igual sempre Cabana de bárbaros É, mais ou menos O globbins Mais globbins Lanceiros E Barril de globbins Eles gostaram, hein? Os filhos do Hulk Aqui tá Só globbins Esqueleto gigante É uma carta bacana Mas não é isso que eu tô esperando Vim Bebê dragão A gente já tem, né Ashley? E vamos ver o que é a última carta Tomara que seja uma carta muito boa Porque Essas outras aqui não valeram Baú mágico, hein? Cabana de globbins Ah, isso foi uma pegadinha Deviam mudar esse baú aqui pra Baú dos globbins Goblins Dos filhinhos do Hulk Os verdinhos ali Ah, fiquei meio triste Fiquei decepcionado É, galera Não era bem o que eu esperava Pra falar a verdade E ainda tem um globbin Jogando beijinho Eu acho que é uma pegadinha mesmo Do Clash Royale Só pode ser Olha, tem um globbin aqui Jogando beijinho Tá louco, hein?